Nós estamos na Praia da Costa, no ponte chamado Sereia, no dia 31 de janeiro de 2016, 31 de dezembro, já estou confundindo hein, 31 de dezembro de 2016, sábado, já próximo da virada do ano, faltando 15 minutos mais ou menos, estamos aqui no finalzinho da praia da Costa, um ponte realmente muito frequentado pelas famílias, crianças, já que as ondas são menos provocantes, menos perigosas, e aqui está, tem uma boate ali, para o pessoal fazer sua festinha na despedida do ano, na despedida de 2016, abraço para você, internauta que frequenta a página, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio, um abraço, feliz ano novo, com a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos lá gente!